Estamos de volta, direto e reto, no palco do Todo Seu. E chegou a hora de música. E quem nos presenteia com a sua voz, esse cantor que ficou conhecido... Você lembra daquele single, Secretária da Veira do Cais? Esse foi gravado, acho que na década de 70, 75, por aí. E além dos mais de 2 milhões de discos vendidos, ele tem 4 discos de ouro em solo brasileiro e também na Suíça, no Chile, na Argentina, na Colômbia. Ele é insuportável, ele é meu brother. César Sampaio. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Se olhar inquieto vacila em qualquer direção. E aí, o seu corpo bonito desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a mulher maravilha da beira do gás. Ela vai levando nas mãos muitos presentes. No instante se torna mocinha do interior. Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. E aí, o seu corpo, ela tem um amor. Como vai? Pergunta o pai. A filha querida. Ele quer saber como é. Como está sua vida? Ela diz que é muito feliz na vida que traz. E trabalha como secretária da beira do gás. Que trabalha como secretária da beira do gás. Que trabalha como secretária da beira do gás. César, meu velho, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Tá lindo, né? Olha. Não tão, não tão. Ah, para, para. Vamos conversar. Olha, essa música eu sei que representa muito pra você. Verdade. Quem acompanha a sua carreira. Mas eu sei que tem uma história por trás disso, né, César? Tem mesmo? Tem. Essa música eu fui... Ah, eu tenho que falar nisso, né? Pode falar naquilo também. Pode falar nos dois? Pode. Tá bom. Aí, essa música eu fui enganado pelo Paulo Coelho. Que ele me disse que essa música é baseada no livro Catuxa. Que você deve conhecer o Benjamin Costalá. Costalá mesmo, Costalá. Costalá. E ele me disse que ele era espanhol. Me enganou. Que Paulo Coelho 171. Frinqueava muito com ele, meu amigo querido. E, mas é um, era um escritor brasileiro. Considerado a época pornográfica. Depois veio aquela era também do Carlos Zéfero. Sim, do Gibizinho. Do Gibizinho, né? Início de várias... Pois é. Sem dúvida. Mas sem... Não vamos... Prefiro não comentar. E aí surgiu. Ele falou, faça uma música. Falando sobre isso, eu leio. Rúnio cantava, Milton. César Costa Filho cantava, Djavan. Bem no início, né, deles todos. E aí, quando a música ficou pronta, o que eu não fiz? Fez o Xavier e o Nenzinho. São dois... Um era Nem, quer dizer, ele não era e nem era. Era Nem. Nem. E o Chico Xavier, que não é o nosso querido Chico Xavier. Bom, quando eu ouvi a música, eu me assustei. Eu tô falando sério hoje. Depois de 75, já faz algum tempo. Eu me assustei. Mas eu senti alguma coisa. Por eu produzir e fazer muito backing, backing vocal para todos os cantores da época da Poligrã, da Polidora, onde você foi também. Eu falei assim, isso é sucesso. E acreditei. É um hit, né? Claro. Eu falei na hora. Isso aí é... No clube do Bolinha, aquelas coisas, né? É sucesso. Aí... Tá rindo de quê, Galcione? Eu tô falando sério. Então... Imitando, né? O Bolinha é igual, né? Eu tô parecendo o Márcio Chacrinha agora. Não sei. Bom, mas falando... Voltando aos nossos assuntos sérios, que já atrapalhou. É... E a música estourou realmente. Em um mês, nós vendemos 800 mil compactos, singles. Sim. E logo em seguida, várias coletâneas, com o Blaston, que fala lá fora. E eu cheguei, na verdade, a 6 milhões de discos. Uau! Com alguns detalhes gozados, por exemplo, havia um programa muito importante, na época, em outra emissora, que tinha um disco, que tinha o nome do programa. Eu nunca cantei nesse programa. Mas eu saí em todos os discos na primeira faixa. Mas isso é outra história. Entendeu? Pode contar. É Globo de Ouro. Eu nunca cantei no Globo de Ouro e saí em todos os discos da Globo de Ouro. Que isso! Então eu ajudava a vender Globo de Ouro e vendia bastante. Mas eles também me ajudavam, né? Claro. Porque aí eu comprei, na época, um servete maravilhoso. Quando você tinha aqueles aguas, eu já estava de servete há muito tempo. Agora, depois desse tempo todo, depois de 1975, vem aí seu DVD. Pois é. Foi 43, 45 anos após, eu fiz um DVD, onde escolhi canções minhas, lógico, mas também peguei coisas que eu gostava de ouvir, credence. Ah, olha. Gravei o Have Ever See The Green. Sim. Gravei o Bass Top do... Do Bass Top. Do Have A Stop. Carpenter, gravei também alguma coisa. There are kind of... I'm a love of... Eu hoje ia te pegar, ia trazer um play, vai pra gente cantar junto. Tudo bem, vamos ficar pra outra vez. Tá. E aí, eu consegui gravar esse DVD. É um DVD bastante intimista. Eu fiz como se eu estivesse cantando num barzinho, que foi praticamente o que eu fiz na minha vida toda, cantando em bares, né? Mas agora vem um pra valer, lindão, entendeu? Uau. E é uma ameaça, viu? De repente eu vou chamar. Isso é uma ameaça. Ai, ai, ai. Eu vi que vocês estavam passando um som. Eu vou perseguir ele. Vocês deixam fazer uma coisa juntos? Vamos. Ah, então? Vem cá, bem mais perto de mim que eu quero ouvir você cantar. Vem cá. Você é meu fã? Fã. A minha fã é a taria. Olha, isso. Isso é uma das pessoas muito engraçado num ambiente. Onde ele chega é alegria. É um tremendo amigo. E ele é um tremendo mentiroso. Isso é tudo. Ah, vou ouvir isso de vocês. Tô aqui ouvindo. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. É que peço a esses moços, que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania e muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia. E essas rugas o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que sei. Caçolinha, mestre. Ai, que lindo que ficou. Eu adoro esse texto. Esses moços são uma coisa muito linda, né? É muito bonito. É muito bonito, Rodrigo. É muito bonito. No piscínio, que é a minha paixão, esse cara. Meu Deus. E esse sofreu por a moça. Sofreu. Eu gravei nos Spotify da vida, eu tenho umas 10 músicas dele que eu gravei. Ela disse-me assim, gravei Nunca, gravei Cadeira. Nunca, nunca. Ah, meu Deus. Aliás, eu quero mandar um abraço para Porto Alegre. Vamos mandar. Tem um anjo da guarda lá me assistindo, a Marlene Dill. Legal. Que é que deu um impulso grande na minha carreira. Me deu aquele lance da... Oh, meu Deus, como é que a gente fala? Levantou o meu autoestima de novo. Ah, sim. Então, um beijo para Porto Alegre. Eu tenho grandes amigos em Porto Alegre. Você sabe que, curiosamente, eu também, quando comecei a fazer shows, quando comecei a minha carreira, a maioria era lá em Porto Alegre. É impressionante. Gosto de lá, muito. Eu, por exemplo, não faço shows lá, pelo menos aos 80 anos, mas eu fazia muito. César, deixa um recado aqui para a gente, seu site, se você tiver algum interesse eletrônico. É, eu tenho o Instagram, né? Que está inteirinho, né? Eu não instagraram ainda. Essas foram horríveis. Ah, não instagraram. Não instagraram. Não instagraram. E tem o... O que eu tenho mais? Eu tenho um telefone para shows. Tá down? Pode, deve. Então, é 21, Rio de Janeiro, 9982-4226. 9982-4226. Falar com Evaldo Santos, o maior maestro do país. Certo. Depois do Castorinho. Sem dúvida. E o outro é arroba? O outro é arroba César Sampaio. Perfeito. Com todo respeito. Ó, César vai encerrar o programa para a gente. Infelizmente, essa edição está chegando ao fim. Amanhã nós estamos juntos, às 10 horas da noite, para mais um encontro impecável. Mas isso só vai acontecer se você vier. Tá certo? Beijo. Obrigado por ter vindo, querido. Beijo. Beijo para você também. Sucesso, César. Não mais do que o de você. César Sampaio. Até amanhã. Vamos recordar a cridência e criota. Vai agora. É você quem quer assim. Vivi a zombar de mim. Eu sei. Já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém É Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Eu sei